Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui na área, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire. E galera, no vídeo de hoje, vamos mostrar aí o 13º baú, né? Onde é que está ele? Tá fácil de pegar? Não está? Acompanhe o vídeo que você já vai saber, beleza? Já vai deixando o like aí, se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder o próximo vídeo sobre o Free Fire, beleza? Mas antes disso, galera, quem quiser já ir direto pro mapa, só dar uma adiantada aí que você já vai cair lá direto, beleza? Mas antes disso, galera, deixa eu falar aqui sobre um evento muito bacana que chegou aqui na região da Indonésia, esse aqui é o servidor da Indonésia, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, servidor regional Indonésia, que é onde eu estou gravando, tá? Esse vídeo aqui, eu estou no servidor da Indonésia, então vamos ver pra ir lá. Vamos lá, chegou um evento muito bacana aqui, cara, lá na Indonésia, já é dia 13, esse vídeo provavelmente quando eu soltar já vai ser dia 13, talvez esse evento venha para o Brasil, talvez. Eu digo que ele tem grande chance de chegar no Brasil, até porque é um evento de Natal, né? E se é Natal, aqui no Brasil também vai ter Natal. Fala, não me diga! Vocês notaram que aqui, ó, tem esse botãozinho aqui dessa casa, esse aqui é o evento de Natal. A Sara de Lima conseguiu gravar isso aqui, inclusive o dela já estava até em português aqui em cima, cara, que eu achei muito legal, que era a festa da Carolina, uma coisa assim, tá? Mas aqui no nosso, aqui na Indonésia, ainda está desse jeito. O evento vai do dia 13 até o dia 29 de dezembro, tá? Como é que funciona esse evento, cara? É muita coisa bacana aqui dentro. Primeiro, tem esse presente da Caroline aqui, que você ganha essas botinhas, está vendo aqui umas botinhas? Como é que funciona aqui? Tem a bola de prata, a de ouro, aliás, é bronze, prata e ouro, tá? Ó, aqui tem aqui, ó, esfera de prata, esfera de ouro e a esfera de bronze, tá? Esses são os prêmios que tem, tá? É, pode ser que, os prêmios a gente não pode comparar, porque normalmente se vier para o Brasil vai vir prêmios diferentes, tá? Mas são quatro linhas de prêmio, eles não repetem, beleza? É, esfera de ouro, ó, aí aqui já começam os trembão, está vendo? E a de bronze, tá? Que aí aqui vem esse trem aqui, ó, que é a alegria de Natal, um presente. Não sei o que é que vem aqui dentro ainda. Vem uns pacotes aqui, ó, Capitão Maneiro, é... O Mercenário de Elite, que é o pacote comando. Vem um monte de trem aqui, ó, mano, aqui tem bem bacana, tá? E tem a comida de pet, claro, não podia faltar, né, mano? Muito bem, como que eu ganho essas botinhas? Essas botinhas, cara, eu vou estar mostrando aí pra vocês aí um insertzinho aí que eu fiz. Eu sem querer dei de cara com ela. É um bonecão de neve que está espalhado pelo mapa, que você vai chegar, vai socar ele, vai quebrar. E dentro vai ter essas meiasinhas de Natal pra você vir aqui e girar, beleza? Você vai coletar elas. Teve uma que eu estourei que vi esses quatro aqui. Aí você vai girando. Quando você completar aqui, ó, 11 dessas esferas, aí vai abrir a outra aqui, ó. Tá? Ó, resglar todos os prêmios da esfera anterior pra desbloquear essa aqui. E assim você vai, tá? Depois que desbloquear essa aqui, aí você vai pra próxima, tá? Pegando isso aqui lá no mapa, beleza? Ó, aqui são os prêmios. Interessante isso aqui, né? E também tem um giro aqui, ó. Esse giro você vai ganhar todo dia. Você vai ganhar um giro, ó. Entre diariamente pra ganhar um giro. Você vai fazer login e você vai ganhar esse giro aqui, tá? Eu não lembro se eu gravei, mas se eu gravei eu vou colocar aí. Como é que ele pega aí? É no login. Você entrou no jogo, vai lá nos anúncios e resgata o giro. Só que o meu aqui ainda não tá dando de girar, cara. Eu não sei por quê. Seria pra clicar aqui pra girar, mas não tá... Não tem nada aqui que dá de girar. Então, cara, comenta o que você acha desse evento. Cara, eu achei muito da hora esse evento, beleza? Aqui, ó. Você entra aqui, ó. Caroline Witherland Pest, que é festa de Natal da Caroline, uma coisa assim, tá? Incluindo aqui, ó, o pacote daquela skin muito da hora, né? Que tem aqui. Vamos lá, galera. O décimo terceiro baú, ele vai tá localizado num local que eu achei fácil e ao mesmo tempo difícil, tá? Olha aqui. Se você já sabe, já comenta aí mais ou menos onde que é, beleza? Então, eu vou clicar em começar aqui e vamos cair lá perto e vamos tentar pegar. Tá difícil pra caramba pra pegar, como sempre. A princípio, tá muito mais difícil por conta da seta, que não tem direção a seta. Só aparece um risco, você tem que ir pros dois lados, né? Você vai com um lado primeiro até ela acabar e você volta pro outro lado. E assim você vai indo até você conseguir pegar ela. O que tá também difícil é os caras que não deixam você pegar. Ainda mais aqui em outro servidor que eu tô, onde o ping é bem alto. É mó dificuldade aqui, ó. Tá vendo o ping, ó. 420, 460. Vamos lá. O local é bem aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Perto de Shipyard, tá? Eu vou cair aqui em Plantation. Vou tentar lutear aqui e vou descer pra lá, mano. Não, melhor cair aqui em Busai, que tem mais armas. Pegar umas armas e tentar descer pra lá, velho. Porque... Mas o bicho tá pegando. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto